Caindo em água, no roxão do mundo, mas o que é tudo, sendo tudo ausente, coisa enrolada, Sabes tu e sente, que não me pertence, que não me pertence, que não me pertence, será, será. Que não me pertence, que não me pertence, que não me pertence, será, será, Que não me pertence, que não me pertence, será. Dói-me em saber que a solidão existe e insiste no teu coração. Dói-me em sentir que a luz que guia o teu dia não te guia, não. Quem dera pudesse a dor, quem tristece fazer compreender, Os flocos de alma sem paz e sem calma ajudam-se a ver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver Dói-me em sentir que a solidão existe e insiste no teu coração. Dói-me em sentir que a luz que guia o meu dia não te guia, não. Quem dera pudesse a dor, quem tristece fazer compreender, Os fracos de alma sem paz e sem calma ajudam-se a ver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver Quem dera pudesse a dor, quem tristece ajudasse a ver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver Repetem velhos temas tão banais É sentimentos passam como o vento São coisas de momento São coisas de momento, são chuvas de verão Trazer uma aflição dentro do peito É dar vida a um defeito que se extingue com a razão Estranha no meu peito, estranha na minha alma Agora eu tenho calma, não te desejo mais Podemos ser amigos, simplesmente Amigos, simplesmente, nada mais Podemos ser amigos, simplesmente Coisas do amor nunca mais Amores do passado no presente Repetem velhos temas tão banais E sentimentos passam como o vento São coisas do momento, são chuvas de verão Trazer uma aflição dentro do peito É dar vida a um defeito que se extingue com a razão Estranha no meu peito, estranha na minha alma Agora eu tenho calma, não te desejo mais Podemos ser amigos, simplesmente Amigos, simplesmente, nada mais Podemos ser amigos, simplesmente Simplesmente Amigos, simplesmente, nada mais Estranha no meu peito de verão A CIDADE NO BRASIL No palco, silhueta perfeita, teu corpo em luz Eu ouço a leveza das notas dessa canção Na mente, a lembrança do amor dos corações Quem dera, pudesse eu estar nesse palco Porém, disfarço, quem dera eu tivesse A evolução, o compasso do teu movimento Quem dera eu tivesse, meu bem Evolui A bailarina abre espaços Corpo e alma, pura emoção Na ponta das sapatilhas Unido solo de coração No entanto, proclamo Disfarço, quem dera eu tivesse A evolução, o compasso do teu movimento Quem dera eu tivesse, meu bem No entanto, proclamo Estar na ribalta, no fio da alma A minha paixão Quem dera, quem dera eu tivesse, meu bem Quem dera eu tivesse, meu bem Quem dera eu tivesse, meu bem No entanto, proclamo No entanto, proclamo Estar na ribalta, no fio da alma A minha paixão A minha paixão A minha paixão Não se deve amar Sem ser amado É melhor morrer Dossificado Deus nos livre das mulheres Que hoje em dia Despreza o homem Nem só por causa da orgia Gosto que me enrosco De ouvir dizer Que a parte Mais fraca é a mulher Mas o homem Com toda fortaleza Desce da nobreza E faz o que Ela quer Isso é verdade Mas o homem Com toda fortaleza Desce da nobreza E faz o que Ela quer Dizem que a mulher Dizem que a mulher Dizem que a mulher É parte fraca Isso é que eu não posso acreditar Entre beijos E faz o que Ela quer Mas o homem Com toda fortaleza Desce da nobreza E faz o que Ela quer Mas o homem Com toda fortaleza Desce da nobreza E faz o que Ela quer Eu sou um pecador E sofro Só por te amar Dourinha Meu amor O que Me faz E chorar Eu sou um pecador E sofro Só por te amar Não sei qual a razão Pra sofrer assim Castigo sim Castigo sim Imploro a Deus Para vencer Por teu amor Por teu amor Amor Glorinha Meu amor O que Me faz E chorar Eu sou um pecador E sofro Só por te amar Glorinha Meu amor O que Me faz E chorar Eu sou um pecador E sofro Só por te amar Glorinha Eu juro que Só pensar em ti Somente em ti Somente em ti Só tu Que podes Dar alívio A essa dor Ao teu cantor Cantor Um Applaus Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Nosso louco amor, está em seu olhar, quando a Deus vem nos acompanhar. Sem perdão não há como aprender a errar, meu amor, vem me abandonar. Já foi assim, mares do sul, entre jatos de luz, beleza sem cor, a vida sexual dos selvagens.